Vamos ver se vai Oh Ta falando do jogo passado Olha quem é ai Todos nós fomos infectados com os espores mutados que o Freedman lançou no ar Para sobreviver, tivemos que matar nossos professores Depois dessa noite, eu fiz muitas coisas ruins E eu servo meu tempo sem protestar Eu estou fora agora E eu só queria esquecer de deixar mais de tudo que aconteceu lá Tô gostando dessa música Mãe é pelada, mãe é pelada, mãe é pelada Ah Mãe é pelada Ela tá de roupa Puta que falei, mãe é feia Tá Aí, tô no controle, desgraça Ah, tá com a mulher feia, pô Oh Joguei muito mais bonito Oh, oh, olha o diálogo, viado Oh 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 Eu não vou dar uma coisa, eu não vou dar uma coisa... Me dá uma câmera... Você tem que ver mais tarde, cara... Eu não quero ver você... Open up, piece of crap! Eu vou matar esse rapido... Você vai bloquear a porta! Você vai bloquear a porta! Jirel! Hahaha! Aê não, boy! Um dá para desfocar aí! Vamos procurar o quarto... Se venha... Porra, peraí, porra! É esse aí! É esse aí! Quer ver? Tá nesse lugar! Não, 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 não... É isso aí! Come in, come in. Nossa, que susto, velho. Tá com medo, é? Oh! É porque ela tava mexendo no bagulho. Que porra! Você conhece as mina aí, hein? Olha o Kenny aí. Kenny, o que você está fazendo? Grande, minha irmã. Venha aqui agora. Eu vou ver todas as partidas. Uma família estranha. Você acha que eles nos levarão para a partida de Delta Feta de Gamma? É realmente exclusivo. Se você estiver comigo, não será um problema. Caramba. O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo aqui? Mano, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo aqui? A pessoa melhor não estar jogando truques comigo. Oxi! Espera aí! O que é que está acontecendo? É um bicho ali, você não tá vendo? Tô vendo, velho. Chegou uma lontana da onda. Temos que fazer alguma coisa. Ela é uma onda errada mesmo, velho. Você pode sentir isso? Vai, vai. Vai, vai. Vai pra porra, velho. Ela tá trocando. Onde está o outro lado? Nossa, você tem que parar de ir. Eu não consigo ir pra ela, velho. Não dá pra ficar atropelado no braço toda hora, né? Escolhe um corpo pra você ficar. Eles todos querem... Agora... Corre, seu bicho. Stop! A onda errada do caralho. O pau já tá comigo. Você tá com a doze, velho. Como é que me iria? Tu com a doze, velho. Imagina que eu tirei essa doze, velho. Um jogo que tudo é errado, velho. E ele vai ser o único que ninguém vai encontrar. Ó o bichão aí do seu lado, viado. Não é bonito. Não! Era uma viagem, velho. Tu morreu? Não, brother. Foi aquela... Aquela cheirada que você deu, velho. Sai daí, mano. Nossa! É só uma loucura aí, velho. Só aquela cheirada que você deu, velho. Pra venda, LT Wagon, modelo 75, é um carro só. Vai! Olha só a vida ali em cima, tá vendo? Tá vendo? A boca do pará é... 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 Você só salvou a amnição por mais tarde. Mano, o que é isso? Mano. Fugida, mano. Já era. Oh! O que é isso? Oh, meu Deus! Nós não podemos ficar aqui. Eles vão nos derrubar. Mano. Mano. Bora, 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 bora pra cá. Mano, o que você tá fazendo com a cadeira, velho? Não. É. Mas, se você não tem dinheiro, Kenny, eu sei que você pode fazer isso. Nossa vida pode depender disso. Não se preocupe, eu não tenho intenção de morrer em uma biblioteca. Ai 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 tá como é que a gente descobre como é o... como é que o botas Tem que voltar de algum jeito, agora como? Vai saber mano Vamos procurar aqui a solução né véi Descubre tudo na cagada Mano, não vai dar pra descobrir na cagada não Que barulho é esse véi Vamos voltar, vamos voltar Aqui não tá não Aqui não tá não Vamos ver aqui ó Aqui tem umas portas não tem Dá pra ir pra fora? Da nada Aqui mano, tem umas portas aqui Bate Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Caralho Caralho Opa 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 Eu não quero morrer Eu não quero morrer nesse lugar Nós temos que ir Precisa de alguma coisa ali O armário não tem maçaneta Ó Ó Tá ficando escuro o chão véi Eu sei que isso aqui é secreto tá ligado? Isso aqui ganha uma arma Isso eu sei Certo Certo? Então tipo assim É só se você quiser arma secreta tá ligado? Aí você tem que Aí você tem que ser bom Mano Eu vou me curar com energético véi Isso aqui dá um boost Oh meu Deus Eu realmente não tinha chance de ir Aqui ó Não Tá aí por que a gente veio aqui véi Pegar a vida Não pô Tem que achar A gente tem que achar as três chaves Opa Falta uma Não 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 dá não Só tem duas gay Falta uma Vamos procurar véi Tem que achar a solução do enigma lá Tá Vamos subir lá por onde a gente entrou véi Eu tô sentindo que lá tem mais coisa mano Pra cá ó Tá aqui é o código Tá Nada 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 É aqui não tem nada não mesmo véi Tem que ir pro outro canto Vamos procurando aqui Eu achei uma delas aqui Uau O que que Qual que eu sabia É do mesmo jeito que o outro véi É L2 O que que É do mesmo jeito que o outro véi É L2 Aqui tem que hackear véi Aqui é a mesa de um bagulho de bilhar mano A gente não tá vendo alguma coisa boy Ó Por que deu zoom aqui Peraí pô Deixa eu passar a gai Deu zoom aí por que véi Ah o cofre O cofre O cofre Aqui é pra salvar Tá Aí não parece ter nada Oh 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 Empurra aqui Isso aí Tá mas Ó Não não Mas não tinha nada Tá ligado Mas você pode empurrar o bagulho Acho que não vai mudar nada isso aí véi Era só pra ensinar tá ligado Amei Tu vai fazer o que com isso véi E se quebrar ele? Pela frente né ô Solta Solta Quebra não Pela aí mano Você vai levar isso pra onde véi? Pra casa Apagou foi a luz atrás de você O que que cê tá fazendo véi? Eu não sei do dentro não qualquer esse negócio Isso aí não serve pra nada não Vambora véi Isso aí eu juro pra tu que não vai servir pra nada Aí é só pra ensinar que Você consegue empurrar os bagulhos ou não tá ligado? É vamos ter que ir lá de novo véi Você aprendeu alguma coisa? Eu não aprendi nada mano Achei não é por aqui não mano Aqui é onde a gente tava Então Então vamos voltar aquela Vamos voltar na salona Essa estátua aqui Vai volta aí na salona aí vá A gente tem que dar um jeito de saber como é que Olha Triângulo Triângulo Peraí Triângulo Uma bolinha Um i né Quadrado Quadrado Não é um r Quadrado Não é um r É um r É um r invertido O barulho foi esse? Alguém transando É lá Transando Não é ruim Hum 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 Mano Mano Faz um barulho diferente Eu não quero morrer nesse lugar Nós temos que ir Mano Mano vamos naquele lugar Ô Ô Vinicim Ô Vinicim Eu não tô conseguindo jogar mais não Ô Consegui Mano Vamos lá naquela Vamos lá naquela mina Deixa eu entender Não Eu já sei Vamos ali Nossa o gráfico tá muito ruim Tá muito ruim o gráfico véi Vamos lá naquela sala vermelha Seu PC não tá tancando não viu viado Aqui não era só Aqui não era só Aqui deve ter alguma coisa véi A flor A flor A flor É que... O que é que se torna? O que é que isso causou isso? Fique calmo Mas todos... Vamos olhar com calma as coisas Ó Você está fixado Está... Está começando a mutar O que? Relaxa Eu estou brincando Eu estou brincando Vamos sair daqui Tô Entendo Eu estou brincando Aqui não é só Tô Aqui não é só Uma hora eu ia conseguir acertar. Delta, Theta, Gamma. Há letras no alfabeto grego. O Brasileiro... Puta porra! A porrada aqui é muito melhor, né velho? Né? Ei, não é o jeito que você atrasou as garotas? Esses bichos são padrão, tá ligado? Aqui, pô. Vamo lá, triângulo você vai colocar aqui, ó. Onde eu tô pisando. Vá. Bolinha você vai colocar onde eu tô pisando. E o R aqui. Baguinho bizarro, velho. Vamo. Bizarro esse aqui, hein. Mano, essa música não dá não, vai. Dá um arrepio na espinha, doido. Vá. 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 Sim! Você é o melhor! Ei! 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 Sim! F***! Está vivo! Eu não gosto disso! Eu não gosto disso, Corey! Vamos direto lá! Não! Lá em cima! Lá em cima tem um lugar que eu podia hackear! Você é estúpido! Ai, caralho! Que susto da porra, viado! C***! Vai tomar no cu, meu irmão! Aqui! Isso aqui, ó! É... É, se for na ordem de pintor, aqui vai ser o... Pronto! Bora! Bora, Vinicinho! Não é! Não é nada não! Aqui, ó! Bala! Não! Se deu bala vai dar arma não! Você não tem uma arma aí não? É não! É não! É não mesmo! Então era só pra pegar isso? Eu pensei que a gente ia pegar... Tinha mais algum lugar que eu podia hackear? Não, né? Não! Tinha mais algum lugar que eu podia hackear? Aqui não! Aqui? Não! Vamos descer! Não! Olha o som aí bater! Não tinha um negócio de lá, velho! Lá daquela parede com monstro estruiu! Oi? Não tem um negócio de lá como se destruiu? Pra cá, ó! O que, velho? Não é pra cá, não! Pra cá, pô! Deu uma melhorada brusca nos gráficos, viu, velho? Eita! Pô! Mas você é o cara que consegue pular pelas coisas, velho! Vê se você não consegue pular em algum lugar aí! Tipo aqui! Consegue? Bruxi! Tem uma passagem lá! Nós ainda temos que acertar! Você é o Ape Man! Você vai primeiro! Ah, tem que me levantar, pô! Esse jogo não dá pra roubar que nenhum mundo, né, velho? Peraí que eu não tô me vendo! Eu não tô me vendo, velho! Não tô conseguindo chegar aí! Ah! Vai, levanta! Vai! Vou tentando! Vem, vem! Caralho! Vai, bate nesse porra! Vai! Vai, bate nesse porra! Mano, esses caras são reales de fogo de arroz, hein? Porra, deu merda aqui, mas... Mano, bala pra caralho, nada de uma arma, né? Ah, o que você está fazendo isso? Tomar no cu. Mano, sangue pra caralho. O que está acontecendo ali, velho? Mano, o cara está abrindo, velho. Onde você está? Richard James. Eu aprendo biologia no campus e biologia. O que são essas coisas? O cara é o biólogo. Caralho, a tatuagem fica! Não há muito tempo, ele estava bem. É aquela flor que fez isso. A flor? Aquela que o que olhamos. Segundo os sonhos que eu tive, eu estou inclinado a concordar. Os estudantes permanecem como eles são. Quanto... Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer alguns testes sobre essa flor e esse... Estudo. Você vai encontrar uma entrada se você for na sala de dança. Boa sorte! Seringa pra soro. Seringa pra soro. A resistência dessas coisas vem dos proteínos especiales que contemem no seu sangue. Estão especialmente concentrados no coração. que contém tísuos que oxidizam mas ele usa esse serenho olha essa porra desse som dá uma agonia Alexa, apaga a lâmpada os proteínos oxidizados lhe dê o que a gente? é um som uma vida cheia de erros não é só mais honrada como também mais útil do que uma vida sem fazer nada George Bernard Shaw a humanidade é a primeira das virtudes nossos irmãos e irmãs deverão refletir sobre as sobre as sei lá não, aí foi por onde a gente veio não peraí, peraí, peraí meu irmão, sou eu eu acho que eu posso puxar isso aqui você vai, cara não, não 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 mas aí a gente não vai voltar não não a gente tava aí agora, boy tava não 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 essa festa deve ter sido aqui ui se tornou mais um bereu verdadeiro de rápido nada b bebo bebo como a que desce, ah tá vai vim bicha pra caralho vei dá pra combar Não, vamos ver o que tem aqui. Ah, olha lá, olha. Tem alguma coisa que eu posso... Pode, 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 pode. Ah. Mano, a gente tem que achar uma lanterna. Vamos procurar. Lá em cima, será? Ah, aqui, 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 aqui. Sobe aqui. Aqui, olha. Teste isso aí. Espera aí. Vai, 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 peraí, pô. Aperta o AI. Ai, droga. Qual o botão, véi? Vai, vai me seguindo. Fode eles. Vira aqui pra mim, pra eu me ver rapidinho. Fode eles, fode eles. Vou matar, vou matar. Peraí, peraí. Deixa eles virem e depois você fode a luz neles. Segura a luz nele, pô. Aí, caralho. Onde é que eu tenho que botar essa porra? Levanta esse bagulho aí. Levanta esse bagulho aí pra gente ver onde é que eu tenho que botar. Aqui é ali, ó. Ali. Vem. Vem. É você que consegue pular alto, véi. Ô, bagulho aí, ó. Vem. 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 Ô, bagulho aí, ó. Vai, dissipa aí todo o outro. É, pega... tem bala aí do seu lado, véi. Tô tomando bala, véi. Ô, tomando dano. Esse jogo vai ser mais... mais tenso. Já deu o quê? Dois puzzles complicadinho. Tô vendo bicho, véi. Vambora. Onde você tá indo, véi? Eu tô tentando te achar. Você é a câmera, eu te sigo. Esqueceu? Ei, o seu parê é muito mal, cara. Que carro! Ei! Você nunca vai te acertar! Meu carro não é muito longe daqui. Vem, bicho! Ei! Me responde! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Caramba! O que é isso, Tuna? Uns foi pra ali atrás do carro. Uns foi pra ali atrás do carro. Uns foi pra ali atrás do carro. Fique onde você está. Escute onde você puder. Justo como quando nós fomos filhos, ok? Eu estou cumprida. O que na terra está acontecendo? Nós vamos encontrar minha irmã. Kenny! Vem aqui! Nós precisamos você! Você! Eu saí fora da medicina e eu preciso muito. Estou começando a sentir mal. Eu preciso ir para o hospital. Eu estou... Bota no carro! Nós remédio pro cara, velho! Vamos procurar o carro. Vamos procurar o carro. Não! Não! Você está indo. O que, mano? O que, mano? Eu remédio aqui, oh! Não! Não, velho! É isso não! Ô doente! E eu não vou atravessar a rua nenhum. Oxê. Ah, peraí. Como é que o carro foi? Mano, seguindo a lógica, ele desceu aqui, ó. Esse burro derrubou a barreira de descanso. Ele deve ter ruído o meu carro. Não dá pra enfrentar esse bicho, não? Pior que dá, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos junto. Vamos, valeu. Ah, tá certo. Obrigado, hein. Segura. Segura. Ah, ó. Pega dos corações dos bichos. Pega dos corações dos bichos, ó. Ah, eu odeio as dedos. Bora, embora. Nossa, essa música dá um medo do caralho, velho. Ah, a gente não voltou, não? Ah, a gente não voltou, não? Voltou, não. Voltou ali, ó. Aqui, ó. A gente voltou ao túnel aí, ó. A gente voltou, velho. E aí, tem que tomar cuidado. Aqui, ó. Aqui não pode ir, não. Aí volta, ó. Tem que seguir reto, ó. Oh, meu bebê. Ele se amou. Meu bebê. Não você acha que você está gravando um bicho? Mano, é um bichão, velho. Esse é o meu bebê. Esse bichão. Você não pode escutar. Eu vou ter a sua pele, velho. Como um nada, você é que se vira. Quero ajudar nesse aqui. É uma vacuta. Mano, é só os dois baterem junto, velho. Aí, ó. Vamos pegar os coração. As músicas tá boa, velho. Boa pra caralho. O que vem isso aqui? Ah, Vinicim. Ó. O que você acha que tem aqui? Espera aí, porra. A pistola já era minha? Viado. Toma a serra elétrica. Essa arma a gente pegou sabe que horas? Lá quando a gente pegou os personagens. Aí que carrega a serra elétrica. Não, segura o botão. Vamos descer. Acredite, pai. Uma das melhores armas do jogo é essa aí. Como é que a gente vai? O que a gente tem que fazer aqui? Voltar não é, né? Não tem como descer também. Ou tem como voltar, descer? Espera aí. Olha. Ai. Mano. Mano, o pessoal vem pra cá. Pra cá tem o... Corta. Ah. Mano, será que tem como você cortar essa árvore aqui? Vai carrega lá já. Tadou olhando o tutorial, né, velho? Não, não. Eu joguei esse jogo pra caralho, pô. Está tudo bem. Eu me encarguei. Eu vi a árvore no meio do caminho, pô. Eu estou lembrando umas paradas. Joguei muito esse jogo. Você não está entendendo. Essa força está me assustando. A floresta está te assustando lá. Você está assustando? Sim, mas eu estou tentando manter isso. Ó. É minha. Paraí. Pira. Ai, meu Deus. Tira. Pega 12, velho. Pega 12, velho. Pega 12, velho. Pega 12, velho. Usa o magic kit, vá. E esse soro? Ah, isso é cura também, ó. Mas eu vou tomar o energético. Obrigado. E esse soro? Te deu um sushinho? Bem mais rápido esse, não? Uhum. Tem mais puzzle Ei Corey! O que é que ela pensou que ia comer ela no mato? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não me lembra de mim quando ela se engana. Agora eu senti os caras com ela. O que é isso? O que é isso? Não me lembra de mim quando ela se engana. Agora eu senti os caras com ela. Agora eu senti os caras com ela. Pera, 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 pera. Direita ou esquerda? Sei lá, velho. Escolhe um. Direita sempre, né? Tá bom pra esquerda. Tá que pariu, velho. Ah! O que é? Cadê? 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 Você nem viu, velho? Vinicinho, porra! Espera! É só umas aranhinhas, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. O que é aquele barulhão, então? Porra, mano. Só uns... Amy, se eu tivesse perdido você, eu acho que o Sven me matou. Sim, certo. Você melhor acreditar, Amy. Isso é doido. Isso é doido. Você está bem. Não, mano. Não, bro. É só... É só... É só segurar. Tá ligado? Vai ter que cortar alguma coisa, mano. Aí, ó. Tá aí o que você tem que cortar. Não, corta essa aí, mas... Essa aqui, ó. Não dá pra cortar essa árvore aqui? Dá não, mano. Então, recarrega aí. E vamos pra direita, velho. Mas recarrega. Vamos matar, velho. Que medo é esse, mano? Ei, Blondy. Stop. Não gosto da bateria dessa porra muito não, velho. Vamos embora. Aí, corta aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não podemos estar muito longe do campus. Esse deve ser o hospital. Então, vamos procurar um lugar. Primeiro, precisamos entrar. Sim. Parece que é bem quieto. Não é mesmo um ambulante. Silêncio. Espero que seja um pouco tarde para pensar sobre isso agora. Eu sei. Eu era estúpida. Não é a primeira vez. Não dá? Não dá? Não dá não. Vai lá. Não dá não. Vai lá. ising agora. Deviar. ... Então, vamos. Tem que abrir alguma coisa aí para mim, vai aí, peraí um pouco, difícil, vai. Trabalhe comigo. Meu, meu, você é um verdadeiro caro, não é? Eu me pergunto o que a May vê em você. Você me ouve? Olá? Paul Craig aqui. Precisamos de ajuda. Por favor! Algumas pessoas morreram. Respira! May? Corey, onde você está? Estou no hospital com Amy. Meu carro... Está morto. Estou preocupado com você, Corey. Eu sei. Você está desculpa. Bem eu, tá ligado? É June. Eu vou olhar para a porta com o Sven. Ei, cara. Boa noite. June, a mulher ainda está aqui. Às vezes que nós temos as leis, eu vou trazer os dois lá, eu prometo. Por favor. Você melhor se cuidar da minha garota, ok? Não se preocupe. Você vai ficar aqui por um tempo. Parece que ele está desculpa. De hoje? Por favor, ok? Você conhece eu. Eu te amo, Corey. diyorum. Aí a palavra. Você vai não. Você envolve uma roupa da série. Então eu sou a poder? Eu sou a cidade de matriz bem ôn transaction. Você apenas não é Godoth. Eu acho que elas levaram a sua troca de personagem. Claro. Está bem. Eu sou o vai. Você lembra dele, né? Do primeiro? Claro que você lembra. Eles só estão mais velhos. Estava na faculdade até hoje, o cara ficou preso. Não, esse aí ficou preso. O Stan ficou preso. Olha aquela loirinha do primeiro jogo. Favoreceu, não foi? Não favoreceu não. Não, aqui é outros personagens, já era. Esse soro dá vida pra nós, véi. Vamos lá. Mano, eita. Olha aqui, ó. Aqui tem arma, ó. Vamos seguir a luz, véi. É só as histórias que nos disseram quando nós fomos filhos. Mas é verdade. Eles realmente são os monstros, véi? Passe, June. Estamos chegando. Isso vai ser perto. Vamos ver sobre isso depois. Por agora, nós apenas vamos continuar. Vamos ver. Vamos ver. Tá, peraí. Pra onde a gente tem que ir? Pra cá. Pra cá. Tô vindo bicho, véi. Não. Não. E tem tempo, véi. Sobe ali, ó. Destranca a porta. Subindo aí, ó Aqui, ó Não tem como não Vai lá no canto da parede, véi Como é que não tem como, véi? Puxa Não, puxa, puxa 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 o máximo que dá, desce Aí sobe por aqui Tem que dar um jeito de subir, véi Ah, não, 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 não Vem cá Peraí, peraí Ajusta aí pra gente subir naquele mezanino ali, ó Tá ligado? Aí, sobe, sobe no bagulho agora Aí, ó, na janela Não, viado Não, viado, deixa lá Mano, a mina vai morrer, véi Bota o máximo que der pra lá O máximo Sobe Sobe Você realmente precisa de subir não Então, nós temos que encontrar ela Vai, 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 eu consegui Pronto Vamos atrás dela, rápido, ela vai morrer, véi Eu vou hackar essa droga em menos de dois minutos Quais palavras, quais palavras, quais palavras, quais palavras Minha filha tá em menos de dois minutos Minha filha tá em menos de uminstitucional Aaaaaaah Tua cabra em menos de doisungs Peraí Aaaaaah Paluxa O que você ama? O que você ama, uh O que você ama? Não acredite em mim, eles não vão te pegar! Onde ela está, mano? Ela não está aqui! Onde ela está, velho? Aqui? Segura! Puxa! Estou quase lá! Será que é aqui? Oh, não! Vamos salvar! Me? June? Diga-me que você está bem! Eu fui para o salário! Eu não sei onde eu estou! Está aqui! Vamos para a área de recepção em baixo. No kompiro tem um pano de caipa! Nós podemos nos transferir onde a segurança é! Estamos chegando para te ajudar! Não se move, querida! Eu não posso ficar aqui! A vida já está errada! Mano, pra hackear é difícil! O que aconteceu, viu? Não dá bem quando sou mulher. Senhor, eu a amo. Eu não posso viver sem ela. Nós vamos ir procurar. Nós vamos trazer ela de volta. Estou morrendo de medo, Sven. Ela sempre foi... O que aconteceu? O monstro está quebrando por quebrar, né? Não, para quando amanhecer, ele não precisa quebrar. Por uma vez, eu posso ir para as meninas, e isso realmente não é o que eu quero. Ah, isso é só grossos. Irmão, não precisa quebrar não, relaxe. Vamos descer as escadas? Isso aqui quebra, que as vezes não é energético. Por onde foi que a gente... Aqui, né? Escada para baixo aqui? Não tem nenhuma porta ali. Mano, a escada é para descer, velho. É aonde? É isso que eu quero saber, velho. Tem uma porta por aqui, ó. Aqui, ó. Não é aí. Não. Não, 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 não. Espera aí, espera aí. A gente veio daqui... Lembra que o bicho estava aí? Uhum. Então, a gente veio daqui, ó. Daí, é para cá. Não, a gente veio daqui, ó. Não, a gente veio daqui, ó. Não, a gente veio daqui, ó. Vai pra cá Isso, agora a gente tem que achar um jeito de descer Que a gente subiu, né, pra cá Aqui, à direita, à direita, à direita Aqui é o mapa Então, agora a gente tem que descer Vamos ver Acho que a mulher já morreu, eu entendi Não, ela tá falando com a gente ainda Tá quebrado Ó Essa coisa é velha, tem um dial para ajustar a foto June, nós vemos você Você me assustou Me Há estrelas no céu Calma, eu vou Ah, você tá jogando Vá Eu vou mantendo o sinal bom Não, é pra lá Peraí, 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 peraí Peraí, Vinicim Bate, bate Caiu da cal Bate Bate Isso É pra ir pra trás, né, aí, na direita Pra trás, pode ir Peraí Peraí Não é pra... É... Escolhe o lugar que você vai, véi Peraí Peraí Irmão Irmão Adiante seu processo, né, aí é pelo outro lado Por onde você tava Aí, ó Tem uns bichos aí que eu tô ouvindo Não, não é aí, boy Aí foi onde você nasceu Eu tô ouvindo bicho aí, mano Aí na direita, aí, ó É, aí mesmo que eu tô ouvindo bicho Aí, aí, quebra essas tábuas Bate, 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 bate Bate Só fica batendo, mano Tô tentando chegar aqui no... Peraí, 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 peraí Deixa eu ajeitar a TV Peraí É ali na frente, ó Ali pra quebrar Peraí Peraí Vai Essas portas, assim, ó Peraí Sobrevivam, meu irmão Peraí Peraí, você tá voltando aí Quebra esses bagulho no chão aí Isso Vai que tem um kit Acho que é lá mesmo, véi Que é aquilo... Que é aquilo brilhando no final da sala? Oh, por favor, isso tem que ser isso O ba... Cadê as armas da gente? Peraí Peraí Não, a pistola... A pistola é minha, viado Aí sim Ah... Quer roubar minha pistol? Você já tá de 12? Aqui Mano, você tá sem vida, viado Onde você está, June? Onde você está? Estamos quase lá, May Estamos quase lá Aqui, aqui, aqui Não é aí, não Não é aí, não É ali, ó Move isso aqui, ó Bora Puta Tá com mal o bicho, mano É pra com mal eu, não Será que é aqui? Deve ser, mano Vamos procurar Tô gostando do violino Hã? Tô gostando do violino É? É? É... Tem algo que acontece? É... Mano Ela está morta Mano, tanto esforço pra nada, tá ligado? Tanto esforço pra nada, tá ligado? A vagabunda, menino. Comar um cigarro? Comar um cigarro, né? E eu vou dar uma cagada enquanto você fuma. E eu vou dar uma cagada enquanto você vai dar uma cagada enquanto você vai dar uma cagada.